Deu ruim e vai piorar, é tragédia anunciada, vai morrer gente, é só questão de tempo. Se não punirem, se não mudarem as atitudes, a gente vai ver uma grande tragédia no futebol brasileiro. No vídeo agora eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que aconteceu com o Luan, acabou de sair a notícia, é um vídeo um pouco no improviso. E eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu do Luan agredido por torcedores, não é pseudo torcedores, supostos torcedores, não, torcedores do Corinthians. Porque isso faz parte do futebol brasileiro, a gente não pode querer achar que não faz parte, porque faz parte. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouco a minha opinião sobre isso que está acontecendo dentro do futebol brasileiro. Bom, acabou de sair a notícia, na madrugada aí, segunda para terça, Luan foi em um motel com alguns amigos, algumas amigas também. E torcedores do Corinthians invadiram o motel para agredir e agrediram o Luan, que está bem, mas foi agredido. E é óbvio que isso é um absurdo, é óbvio que isso não pode acontecer. O Luan não cometeu crime algum, o Luan não está de sacanagem. O Luan só não está jogando bem, o Luan só não conseguiu jogar a bola que se esperava dele no Corinthians. Mais nada. Ah, mas ele não está bem e está num motel fazendo suruba. Não sei se é escuro que eu estou fazendo. Mas se fosse, não tem problema algum, cara. É a vida particular do Luan. Mesmo que o Luan estivesse de sacanagem, vamos dizer que ontem fosse jogo do Corinthians. O Luan estivesse relacionado e ele deixasse a concentração para ir para o motel fazer uma festinha com amigos e amigas. Mesmo assim, não se justificaria invadir e agredir o Luan. Existe punição para isso, se ele estivesse de sacanagem. O clube ia pegar, ia pegar o contrato, ia multar, ia rescindir, ia dar justa causa. Alguma coisa ia fazer. Mas a agressão física nunca, nunca, em nenhuma hipótese, pode ser justificada. O que aconteceu com o Luan é um grande reflexo de muita coisa que acontece no futebol brasileiro. E acontecer no Corinthians, eu acho que esse reflexo fica ainda maior. Porque o Corinthians é um time que tem comunicadores, é um time que tem torcedores identificados em redes sociais que verbalizam muitas vezes coisas que são perigosas. Como fulano está de sacanagem, fulano está prejudicando, fulano fez isso, aquilo. Coisas que, cara, não é verdade. O cara só não está jogando bem. Existe um milhão de motivos por o cara não estar jogando bem. Mas quando tu pega um microfone, câmera, uma grande emissora, e fica falando que o cara está de sacanagem, o Pedrinho fala isso muito bem, e eu concordo 100% com o Pedrinho. Cara, pega aquele torcedor com um pouco menos de capacidade cognitiva, que já vive num ambiente de violência, e aí tu traz isso pra ele, e esse cara já tem um caráter duvidoso, e ele fala Pô, meu ídolo lá dos anos 90, dos anos 80, está falando que o Luan está de sacanagem. A probabilidade de estudar uma M, ela é gigantesca. E o futebol brasileiro, com a chegada das redes sociais, com a chegada dos torcedores identificados, criando conteúdo, muitos, na minha opinião, não têm essa responsabilidade. Eu falo do meu próprio time de coração, internacional. Já falei aqui várias vezes. Isso acontece muito com o internacional. De comunicador grande, que vai lá e dá um pitezinho pra câmera quando o Inter perde, que usa palavras como essas dos jogadores do Internacional, e muitas vezes encantam esses caras que já têm uma profissão pra cometer atos criminosos, como foi feito com o Luan. Eu acho que isso é um grande problema. Acho que falta muita responsabilidade de pessoas que têm voz, de pessoas que têm influência. Falta muita responsabilidade. Mas também falta responsabilidade dos clubes e dos poderes. Os clubes, que é o Corinthians, e aí mais uma vez o reflexo do Corinthians, foi um clube que há pouco tempo atrás estava abrindo as portas pra ter reunião com organizada. E isso não pode acontecer. Isso aconteceu ontem também no Bahia. Sentando na reunião, e muita gente, nossa, que legal, pacífico, parabéns, tendo uma reunião com organizada. Não, cara, isso não pode acontecer. Muitas dessas organizadas, e eu não conheço uma organizada do Inter, do Grêmio, do Corinthians, do Bahia, do Chapecoense, do Criciúma, do Corinthians, do Palmeiras, que não tenha música dizendo que vai espancar, que vai correr, que vai bater, que vai matar o torcedor rival. Não conheço uma que não tenha uma música desse estilo. Não conheço uma que não tenha. Guarda Popular do Inter tem, a Geraldo Grêmio tem, a Gaviosa Fiel tem, a Bamor tem, quem mais? A Independente tem, a Mancha Verde tem. Tu bota aí no YouTube, fica ouvindo a música deles. Tu vai ver frases como vamos espancar, aprendi a espancar, vou bater no tal tricolor, vou bater no tal colorado. Tu vai encontrar como que tu vai, como clube, abrir as portas pra essas pessoas que cantam esse tipo de música. E se tu for dar um Google, bota aí, escolhe o nome de ser organizada, e bota briga, bota espancamento, bota assassinato, bota homicídio. Tu vai encontrar casos que isso aconteçam. E aí que tem uma torcida que canta que vai bater, canta que vai espancar, canta que vai matar, e às vezes isso acontece, como é que tu vai abrir as portas do teu clube pra conversar com essas pessoas? Às vezes é tarde, mas como é que o torcedor vai ter voz ativa no clube? Política do clube. O Duílio, presidente do Corinthians, ele é um torcedor do Corinthians. Existe um sistema pra que tu tenha tua voz dentro do clube, ouvida. Tu não pode passar por cima de tudo isso, cantar que vai bater, que vai espancar, bater, espancar, matar, e ainda querer ter voz dentro do clube. Não dá, simplesmente não dá. Não tem como isso ser possível dentro do futebol brasileiro. Então não tem que ter reunião organizada. Não tem que ter reunião organizada. Porque essas pessoas estão prejudicando o futebol brasileiro. Na minha opinião, o clube não pode fazer isso. Não pode abrir as portas. Já existem as portas abertas pra que a torcida se manifeste. Existe a arquibancada. E aí lá o torcedor pode mandar o jogador a M, a tomar na A, a tomar a K. Não cometendo nenhum crime, ele pode xingar, ele pode vaiar, ele pode fazer o que ele bem entender na arquibancada. Ele pode, se não na arquibancada, entrar na política do clube pra fazer parte ativamente das decisões que são tomadas. Até na SAFES o clube segue tendo um percentual ali, ele pode entrar, ele pode ser conselheiro, ele pode ser presidente. Ele entre no clube e faça isso. Se ele acha que não é democrático o clube, ele tente mudar isso. Ele vá pro debate público, mas não cometer atos criminosos. É meio óbvio. É meio óbvio em qualquer parte da sociedade. Aí vai dizer, não, mas nem todo mundo que tá numa organizada, compactua com isso. Nem todo mundo que tá numa organizada faz esse tipo de situação. Concordo. Eu mesmo, na minha adolescência, frequentei muito organizadas do internacional. E nunca cometi nenhum ato desse. Mas tava lá cantando essas mesmas músicas. Nunca cometi nenhum ato. Mas tava lá cantando. Essas organizadas, em boa parte, tem lista de seus membros. Na minha opinião, se uma organização, e é uma torcida organizada, o nome já disse, é uma organização, ela canta que vai matar, ela canta que vai bater, ela canta que vai espancar. Aí ela vai lá e comete esse ato, o poder público precisa tratar esses indivíduos como uma organização criminosa. E o clube tem que banir do estádio. Então, ó, torcida organizada X, né? Vamos dizer, os leões da massa. Nova torcida organizada do Corinthians. Os leões da massa, sei lá. Eles vão lá. Eles cantam. Vou bater no palmeirense. Eles batam no palmeirense, matam o palmeirense. Meu amigo, tu tá banido, tu não participa mais. E o poder público vai investigar como uma organização criminosa. Vai pegar a lista, vai ver quem foi, vai ver quem fez isso. E todo mundo que faz parte não entra mais em estádio. E o clube também não vai fazer mais parte. Internacional. Rapaz, aquele que entrou com uma criança covardemente e agrediu um jogador do Caxias, é jogos fora do Beira Rio. É jogos. Esse cara não pode mais frequentar futebol. Esse cara não pode fazer parte do futebol esse delinquente. O cara que faz uma atitude dessa não pode mais fazer parte do futebol. E aqui, não é clubismo. É pra todo mundo. Eu acho que não tem que ter espaço pra organizadas que cantam essas músicas, que já participaram de atos como esse dentro do clube. E tem conselheiros muitas vezes organizados. Eles não podem ter essa abertura dentro do clube. Corinthians abriu suas portas, teve reunião. O Vanderlei Luxemburgo falou que não escalava o Luan pra não comprar briga com a torcida. Isso é um absurdo. E tendo tido reunião com o organizado. Isso é um absurdo. Expôs o jogador ainda mais. Expôs a pessoa ainda mais. Isso não deve acontecer no futebol brasileiro. E eu acho que punindo esses caras, tanto o clube, tanto o poder público, punindo de verdade esses caras, tirando esses caras do futebol, a gente pode ter o surgimento de torcidas organizadas do bem, da parte boa, da festa, dos mosaicos, dos cantos. Não os que vão falar que vão bater, vão bater, vão espancar fulano, esclano. Mas a parte boa, aqueles torcedores que gostam de frequentar ali, porque querem cantar, porque gostam do entusiasmo, poderem criar suas organizadas, poderem participar do futebol de uma maneira que seja sadia, que seja tranquila, que seja boa pra todo mundo. Se ele tiver que xingar o time dele, ele vai xingar. Se ele quiser participar, ele vai entrar na parte do clube e tudo mais. Mas essas pessoas, elas precisam ser eliminadas do futebol. Esse discurso de ódio, ainda mais nas redes sociais, ele precisa ser eliminado do futebol. E comunicadores, seja numa TV, seja o comunicador numa grande emissora, seja o torcedor identificado que cria conteúdo, que tem pauta, que tem bastante gente assistindo ele, que cria opinião, que dá opinião, que é formador de opinião, ele também tem que ter mais responsabilidade. Parar de pagar pau pra organizada que faça esse tipo de atitude e parar de usar certas palavras para os jogadores como se eles estivessem de sacanagem. Conclui, ninguém entra em campo, sacanagem. Ninguém entra em campo pra perder. Ninguém entra em campo pra ser vaiado. Os caras querem ganhar. O juiz não entra em campo pra errar. Ele pode errar. Então, essas pessoas precisam ter mais responsabilidade. O clube precisa ser menos passivo com essas pessoas. E o poder público tem que punir de verdade. 10 jogos pra um animal que invade o campo com uma criança pra agredir um jogador, cara, esse cara não pode participar do futebol. Esse cara tem que ser banido do futebol. Enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião. Sou bem radical com isso. Pra mim, há um grande mal no futebol brasileiro chamado torcidas organizadas. E há um outro grande mal que é a narrativa do ódio propagado por pessoas em grandes emissoras e, atualmente, por torcedores identificados. Minha opinião. Comenta aqui embaixo a tua. Muito obrigado por ter deixado esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.